Quero aqui cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar a nossa equipe que nos assessora, cumprimentar todos que vêm acompanhando o nosso trabalho, através das redes sociais, através da RAI, do Clube. Quero cumprimentar e agradecer por nos acompanhar e gostaria aqui de fazer das palavras do vereador Osman do Podemos. O vereador é esse que muito honra o nosso partido, por sua postura em defesa da população, da sua postura em cobrar, não só agora na vesta de eleição, mas por ter dedicado o seu mandato, sempre cobrando as necessidades do povo que ele o representa. Portanto, vereador Osman, o nosso partido, eu sou o vice-presidente, tem muita honra de tê-lo como vereador, e eu tenho certeza que o povo de Turmalina vai te reconduzir essa casa para que V. Exª possa continuar fazendo esse belo trabalho em favor da população. Quero aqui dizer, falar da crise hídrica, uma bandeira que levantei há alguns anos. Infelizmente, as autoridades ainda não sensibilizaram, parece que ainda não tomaram consciência do tamanho que é o problema dessa crise hídrica. Eu vi o vídeo da Lajinha. Lá, o cidadão tem o coragem de filmar e tornar público. Mas nós somos conhecedores que não foi uma particularidade da Lajinha. Infelizmente, água sem qualidade tem chegado em várias localidades. Mas o pior de tudo é que nós já falamos, não por conta própria, mas pelo levantamento que nós fizemos, que essa casa fez, e que naquela época já apontavam uma extinção das nossas fontes de água do município, que assustava. Se não me falha a memória aqui, aproximadamente 90% das águas já havia secado em 2016, se não me falha a memória. Então, talvez essa campanha, essa eleição, que acontece em plena crise hídrica, de sofrimento da população e que os candidatos estão vivenciando isso, porque estão em campanha, estão acompanhando, estão vendo e assistindo. É preciso que isso seja colocado na pauta principal do próximo governo. Porque daqui a pouco, se não fizer nada, vai acabar a sobrevivência aqui em Turmalina e na região, humana, animal, porque sem água não se vive e a nossa água está acabando. Eu vou confessar aqui, sempre uma frustração que eu tive. De uma matéria, de uma situação tão grave, ela não foi capaz de unir as lideranças da região para defender um projeto arrojado. O ano passado, quando chegou no pique da seca, houve uma sensibilização e depois um silêncio. E está voltando agora. Então, eu quero aqui dizer ao povo de Turmalina que a nossa Casa Legislativa levantou essa questão, levou essa discussão para Turmalina e região, e é preciso que o próximo prefeito e os vereadores eleitos levantem essa bandeira com muito compromisso. Dentro dessa visão, eu quero dizer que estou apoiando a chapa Zail Sitibinha por acreditar na capacidade deles enquanto gestores. Zail foi capaz de enfrentar tantos desafios quanto foi prefeito. Obras aí que as pessoas não tinham mais esperança, não acreditavam, e as pessoas viram acontecer. E foi um governo que fez do seu primeiro ano de governo até o último ano. Uma gestão eficiente, sintonizada com os anseios da população. Um governo que proporcionou um momento de muita alegria em Turmalina. E as pessoas, eu estou falando, e as pessoas vão ter essa lembrança. Era um governo de tantas inaugurações de obras, e cada inauguração era um grande manifesto de alegria da população. Eu não poderia deixar de dizer isso ao povo de Turmalina. Confio plenamente na capacidade dos Ails do Tibinha de corresponder com o anseio da população, de buscar as parcerias necessárias. Esse problema da crise hídrica é um problema para enfrentar em conjunto. É preciso o poder público com todas as demais instituições, com as empresas, com o cidadão comum. É preciso ser enfrentado junto. Nós estamos, a gente que é oriundo da zona rural, que nasceu na roça, que criou na roça, e que tem a nossa vivência, na roça. Olha, gente, é muito triste chegar em um lugar e ver que as pessoas não estão podendo sequer criar uma galinha, porque não está dando para dividir, às vezes, um pouquinho de água. A água está tão contabilizada ali que não pode criar uma galinha, não pode, às vezes, criar um porco, não pode ter um canteiro de cheiro verde, porque não tem água para moer. Então, é essa realidade que nós estamos vivendo, vereador Tibinha. E é essa realidade que tem que ser enfrentada com coragem e com determinação. Então, eu tenho ficado muito contente de ver no programa de governo seu e dos Ailson, de ouvir nos pronunciamentos seus o compromisso de enfrentar essa crise hídrica. Não poderia deixar de dizer também do compromisso seus com a geração de emprego. Não há como ter felicidade, não tem como ser uma cidade feliz se o povo não tiver trabalho, se as pessoas não tiver renda. Então, eu quero aqui reafirmar a nossa esperança no governo de vocês. E, para isso, nós queremos pedir ao povo de Turmalina que seja bastante consciente, que faça uma avaliação profunda e que decida o seu voto conscientemente. Que no dia 15 de novembro, dê o seu voto no 15. Esse voto que vai resgatar a nossa esperança. Esse voto que, com certeza, vai ser o voto da vitória do povo de Turmalina. E, na oportunidade, já não poderia deixar já de agradecer centenas e centenas e centenas de pessoas que têm aderido à campanha suas, que têm colaborado, que têm ajudado. o carinho que as pessoas têm demonstrado ao Zair e o Sr. Tibinha. E a esperança que as pessoas têm depositado em vocês. A confiança que as pessoas têm depositado no plano de governo seus. portanto, eu quero dizer que esse é o caminho que nos transmite a maior segurança. Porque nós temos um candidato a prefeito que foi gestor, que foi equilibrado, que foi humano, que realizou, que fez muito, que fez todos os meses o seu governo, que não parou em nenhum momento, que olhou todas as áreas, que evoluiu na saúde, na educação, no transporte, no social, no desenvolvimento econômico e social. Então, é a grande oportunidade de fazer turma Aline voltar no seu rumo, o rumo certo do crescimento, do progresso, do desenvolvimento econômico, humano, é a grande oportunidade. Não vamos deixar de fazer essa reflexão. No dia 15, vamos lembrar do 15, o voto da esperança, o voto do futuro. Um abraço a todos e não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. o voto do futuro. O voto do futuro. O voto do futuro. Obrigado.